O que o caso Borba Gato nos diz? Esse questionamento foi tema da mesa redonda realizada pela Comissão Especial de Estudos denominada Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e da Educação, presidida pela vereadora Fabi Virgílio, em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara. O encontro tinha como objetivo criar mecanismos para a preservação do patrimônio material e imaterial da cidade. A queima da estátua do Borba Gato levantou a discussão sobre nossa história. A história desse Brasil varonil, dessa extensão mil, que tanto ainda há de ser falado, refletido e estudado. A discussão, ora que proposta, é sobre os monumentos, homenagens a torturadores, bandeirantes, escravistas, que ainda persistem em estar no cenário e na rotina das cidades. O que este caso nos invoca a refletir? O que foi esse episódio Borba Gato? Foi o incêndio, a destruição de uma estátua de um colonizador paulista. E a questão que fica é, bom, por que alguém colocaria fogo, destruiria uma estátua? Certamente esse alguém teve um gesto político, uma atitude política. Ou seja, ele vê aquela estátua como um símbolo de opressão. Então, a outra pergunta que se coloca é, ao destruir aquele símbolo de opressão, a opressão vai estar exterminada? É uma questão que fica. Então, eu acho que o texto do Paul Risset, ele possibilita a gente pensar que memória e esquecimento são dois lados da mesma moeda. Então, quanto mais memória se tem, menor é o esquecimento. E quanto maior esquecimento se tem, menor é a memória. A gente pensa que, quando a gente está tocando fogo em algo que nos machuca, a gente pensa assim, ah, não vou ver mais aquilo, então aquilo não vai me perturbar. Isso não ocorre. Esse trauma vai ficar no subconsciente e vai retornar de várias maneiras, de forma repetitiva. O entendimento do coordenador de acervos e patrimônio histórico do município segue o mesmo sentido. Para ele, o incêndio na estátua não foi um fato isolado e nem será o último. Por isso a importância da lei 10.639, que é a lei da obrigatoriedade do estudo da história, enfim, da relação Brasil-África dentro da escola pública, dentro do ensino, das leis de diretrizes e bases do ensino. É fundamental, porque para além do apagamento ou da derrubada da estátua, que talvez essa em algum momento seja, vamos sumir com essa pessoa, vamos jogar isso em órbita para virar satélite. Não, imagina, gente, satélite, aquela Grégora vai ficar ali, aquele espírito ruim rodando em cima da Terra? Não, deixa a Lua lá. Mas eu acho que o mais importante é essa pergunta, o que nós temos a dizer? O que todos esses movimentos têm a dizer? Vamos trazer as contranarrativas. A gente não encontra, é muito difícil você encontrar pessoas que se dizem eu tenho uma ascendência indígena numa cidade como a nossa que se chama Araraquara, entre tantos outros nomes. Então essas invisibilidades, elas são muitas, nós sabemos, não é só uma retórica, apesar de aqui estar sendo uma retórica, ela não é só uma retórica. E como nesse momento a gente pode fazer essa audição, abrir esses ouvidos, permeabilizar para esses sentidos no que diz respeito a essas histórias oficiais que foram contadas, e da nossa parte, nesse momento, pensando uma gestão pública de patrimônio, para além do patrimônio edificado, histórico e edificado, a gente trazer todos esses questionamentos sociais, daí a importância do inventário, para que novas narrativas sejam colocadas.